Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 6 de fevereiro. E vamos direto ao Palácio do Planalto, porque foi autorizado o envio da Força Nacional para o Espírito Santo. Paulo Lassalvia traz os detalhes para a gente. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. A confirmação foi feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no começo da tarde desta segunda-feira. Ao todo, 200 homens da Força Nacional de Segurança Pública vão ser deslocados para reforçar o policiamento e patrulhamento na região metropolitana de Vitória. O efetivo deve chegar à capital capixaba ainda na noite desta segunda-feira. Durante o fim de semana, familiares dos policiais militares se posicionaram em frente aos quartéis da região metropolitana de Vitória, impedindo que os policiais militares acessassem as ruas e colocassem em prática o seu trabalho. Segundo os familiares dos policiais militares, eles reivindicam reajustes salariais e melhores condições de trabalho. Pelo Código Militar, os policiais militares não podem entrar em greve. E por conta disso, a Justiça do Espírito Santo já determinou a volta imediata dos policiais militares ao trabalho sob pena de multa de R$ 100 mil por dia, caso descumpram esta ordem. Durante o fim de semana, por conta desta ação dos policiais militares que deixaram de exercer o seu trabalho na região metropolitana de Vitória, houve um aumento de assaltos, arrastões e homicídios. E nesta segunda-feira, escolas da rede pública de ensino, universidades e mesmo postos de saúde na capital capixaba não estão abertos ao público e aos estudantes. Aqui no Palácio do Planalto, no começo da tarde, foi confirmado também que chegou um ofício do governo do Espírito Santo pedindo o envio das Forças Armadas para, junto com a Força Nacional de Segurança Pública, auxiliar no patrulhamento da região metropolitana de Vitória. E daqui a pouco, por volta das 4 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e o ministro da cidade, Bruno Araújo, divulgam novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É isso aí, Paulo. Obrigado pelas informações. E olha, o mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação oficial para este ano. Nós vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a previsão era de que a inflação oficial ficasse em 4,7%. Agora, a estimativa é de que ela fique em 4,64% este ano. Cada vez mais próxima, portanto, do centro da meta do governo, que é de 4,5%. O mercado reduziu ligeiramente também a previsão de crescimento do produto interno bruto, o PIB, para este ano, saindo de 0,5% para 0,49% ao ano. E a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 2017, continuou com a mesma previsão da semana passada, em 9,5% ao ano. O Boletim Fox é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E para incentivar a construção civil no país, o presidente Michel Temer anuncia agora à tarde ajustes no programa Minha Casa Minha Vida. Novas unidades serão contratadas e a terceira faixa do programa será ampliada. As mudanças foram discutidas hoje de manhã durante reunião do Conselho Curador do FGTS. A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Em pauta, a proposta de mudança no Minha Casa Minha Vida para estimular o setor da construção civil no país. O governo quer aumentar a terceira faixa do programa de 6.500 reais de renda familiar para 9 mil reais e passar o valor máximo do imóvel de 225 mil para 240 mil reais. Além de atender a demanda pela casa própria, as mudanças ora discutidas por este Conselho contribuirão para a geração de novas vagas de emprego na construção civil e em outros setores. O Conselho Curador do FGTS se reúne em média a cada dois meses. É formado por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo federal e tem o objetivo de decidir ações sobre a utilização dos recursos do fundo. A Caixa Econômica Federal é o único agente operador de todo o dinheiro do FGTS. Sempre digo que uma pessoa precisa de dois endereços para ter sua dignidade preservada. Um é o trabalho e o outro o endereço de moradia. Esse governo vem trabalhando arduamente para garantir melhores tempos ao país e assegurar a dignidade do nosso povo. E pela primeira vez o governo federal conseguiu zerar a fila de espera dos beneficiários do Bolsa Família. Isso foi possível depois de um pente fino que resultou no corte de milhares de fraudadores e pessoas que não precisavam mais da ajuda do governo, do programa. Com essa revisão o benefício chega a quem mais precisa. Annalice mora de aluguel em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Mãe de três filhos pequenos, ela está desempregada. Para sustentar a casa faz bicos de faxineira e manicure, mas o dinheiro mal dá para pagar as contas. Na geladeira, uma parte da comida foi doada. Com os 220 reais que recebe do Bolsa Família, ela conta que compra o leite das crianças e quando dá, a fralda da caçula. Me ajuda muito, muito mesmo. Eu não venho sem o Bolsa Família hoje, né? Lógico que um dia vai faltar, mas hoje eu não venho sem ele. O Bolsa Família é destinado a famílias pobres e extremamente pobres. Assim como Annalice, mais de 13 milhões de famílias em todo o país recebem o benefício. E para evitar fraudes e garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário realizou em 2016 uma espécie de pente fino. Cruzou informações de seis bases de dados do governo federal. A ação resultou em 469 mil benefícios cancelados e 654 mil bloqueados. A revisão abriu espaço para cerca de 460 mil famílias que aguardavam para receber o benefício. Segundo o ministro Osmar Terra, em 2017, o objetivo do governo é ampliar esse banco de dados e deixar o mínimo possível de pessoas na fila. É uma questão de justiça social, inclusive. Agora é claro que isso não dura muito tempo, vai se formar de novo uma fila. O que nós estamos procurando é manter essa fila o mínimo possível, no número pequeno. E todo mundo que se cadastrar para o Bolsa Família, em poucos, dois, três meses no máximo, está dentro do programa. Para este ano, o governo pretende também fortalecer o Bolsa Família. Jovens e adultos vão receber incentivos para abrir o próprio negócio. Nós também estamos criando programas para dar oportunidade a essas famílias de terem renda, de terem emprego, capacitação profissional, de microcrédito para fazerem pequenos empreendimentos, para terem uma renda maior. Esse é um processo que nós estamos fazendo paralelo também ao Bolsa Família. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Negri